Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. E hoje iremos entrevistar o Dr. Ulisses, o nosso cardiologista do dia. Dr. Ulisses, muito obrigado por estar brilhantando hoje o nosso programa. Fico muito feliz de você dedicar esse tempo para a população de Três Lagoas e região. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você, no seu programa, com a TVC. E obrigado mesmo pela oportunidade, pelo convite, para que possamos discutir um pouquinho sobre essa doença que vem sendo de uma forma avassaladora na vida da população e principalmente com as comorbidades, as consequências que isso gera na vida das pessoas. Dr. Ulisses, hoje a gente vai falar da sequela do Covid no teu segmento cardíaco. E antigamente, no começo dessa doença, a gente pensava que só pegava só o segmento pulmonar. E hoje a gente está vendo que pega vários órgãos e está deixando sequela cardíaca também. No teu dia a dia de consultório hospitalar, isso daí está sendo frequente, isso? Sim. Como você disse, muito bem lembrado, no início dessa doença, há um ano e meio, praticamente há um ano e três meses atrás, a gente imaginava que seria só um acometimento pulmonar, que fosse uma doença iminentemente pulmonar. É. Porém, ao longo dos conhecimentos, ao longo do tempo que essa doença foi evoluindo, com os nossos conhecimentos médicos, a ciência mostrou-nos que a situação não é bem essa. A gente tem um acometimento de múltiplos sistemas, então a gente tem dos vasos sanguíneos, a gente tem um acometimento, além do pulmonar, cardiológico, acometimento renal, e diversos sítios aí, outros, de sistemas que acabam sofrendo com a doença, com a evolução da doença. E qual que são as intercorrências cardíacas que está tendo? Bom, dentro da primeira parte aí que a gente pode falar, vamos falar um pouquinho da parte das doenças vasculares, né? A gente tem, com a evolução da doença, uma hiperativação do sistema de coagulação, da cascata de coagulação. E temos a formação de coágulos de uma forma muito mais rápida do que num indivíduo normal, sem o acometimento pela doença. Então a gente tem a formação desses trombos que podem levar principalmente a grande e temida embolia pulmonar, que muitas vezes, de acordo do tamanho, pode ser uma causa fatal mesmo de morte para esse paciente, que pode estar muito bem, vem evoluindo muito bem, ele vem apresentando melhor a clínica e de repente já saiu da sua quarentena, já está tendo a sua vida normal e de repente apresenta um quadro de embolia pulmonar, que a gente sabe que pode ser mais tardia, inclusive, né? Existem alguns relatos na literatura e eu tenho aqui alguns casos também que estou publicando com os meus alunos da UFMS, do curso de medicina da UFMS, alguns relatos de casos de embolia pulmonar tardia em pacientes sem nenhum fator de risco para isso, né? Mas que tinham, que tiveram Covid há 60, 90 dias antes, né? Então a gente vai começar a pensar que essa seria, sim, uma das consequências. E isso, Rodrigo, gera para a gente uma grande ansiedade, né? Por quê? Ah, estou livre do Covid, estou tratado, a gente já não sabe qual vai ser ou não aquele paciente que vai poder evoluir com o quadro de embolia pulmonar. Mas qual que seria, então, o prazo, doutor? Não tem um prazo para darmos para nós? Porque é igualzinho, né? Pós-Covid, como o senhor está falando, aí aparece depois de 30, 60 dias essas intercorrências. Tem algum prazo, limite isso daí ou não, doutor? Exatamente, isso ainda é uma coisa que está obscura na ciência, né? Como é uma doença muito nova, a gente tem um ano e pouco, como eu disse no começo, de evolução dessa doença, né? Do surgimento dessa doença, a gente ainda caminha a passos largos, mas ainda atrás da evolução dela, né? De como isso vai acontecer, de quando essas complicações vão aparecerem. Outra complicação associada com essa parte, além da embolia pulmonar, né? Que, como o nome já diz, é embolia pulmonar, mas é uma doença que passa ali pelo coração, que solta o êmbolo para dentro da artéria pulmonar. Então, é uma doença tratada muito bem pelo cardiologista. Nós temos o quê? O acometimento dos tecidos cardíacos, né? Nós temos, então, a evolução desses pacientes para uma miocardite, e isso pode acontecer até nos 30 primeiros dias depois da cura pelo Covid, né? Nós temos aí, sim, a formação de arritmias cardíacas e também até a evolução para a morte súbita nesses indivíduos. Olha só. Doutor, sinais e sintomas, então, que a gente tem que ficar em alerta. Você me falou agora várias intercorrências, mas o que a pessoa que está assistindo nós aqui, pós-Covid ou com Covid, tem que estar em alerta? Bom, num primeiro ponto, caso de dor no peito, qualquer tipo de dor no peito precisa ser avaliada. Falta de ar, né? Qual tecnicamente chamamos de dispineia, então precisa também ser avaliada. Inchaço nas pernas, tá? Quando, ou pela própria trombose, ou mesmo pela insuficiência cardíaca instalada. Temos também as arritmias cardíacas, então pacientes que têm um quadro de batedeira, tá sentindo o coração acelerado, é um paciente que precisa ser, sim, avaliado. Outro, né? Outras causas aí, quadro de desmaio inexplicado também, né? A síncope. E, sem dúvida alguma, hoje a gente já tem diversos trabalhos já publicados, né? Que são o quê? Relacionados com aquele paciente que vai voltar para a sua atividade física, tá? Paciente que malha, tal, tem uma atividade de alta performance, e, de repente, ele passou pelo Covid e vai voltar. Então, sim, essa é a indicação maior de todos que esse paciente faça realmente a avaliação antes de voltar para as suas atividades físicas. Gente, um minutinho para o nosso intervalo. Estamos conversando com o Dr. Ulisses, o nosso cardiologista do dia, falando de sequela do Covid no segmento cardíaco. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho.